Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado para os seus apóstolos. E é exatamente isso que nós vamos celebrar, a vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Do dia 8 ao dia 15, tanto na paróquia de São Pedro como no Tagua Parque, você é convidado a se inscrever para trabalhar na Semana de Pentecoste, dar pelo menos um final de semana da sua vida para Jesus Cristo e receber as graças que o Senhor com certeza vai derramar na tua vida. Você que vai trabalhar na Semana de Pentecoste, você que já trabalhou na Semana de Pentecoste, se inscreva, você tem até o dia 17 de abril para se inscrever e trabalhar nesse grande evento paróquial. Que Deus te abençoe.